Oisala, o senhor vinho vai responder-me mais com franqueza Porque é que tira toda a luz a quem encontra no seu caminho Lá por beber um copinho a mais até pessoas Para cá se a gente tem um pouquinho bem desalinho Qual se a merce faz andar de gatas É mau procedimento e há intenção naquilo que faz Entra-se em desequilíbrio, não há equilíbrio, seja capaz As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular Eu já fui raspado o vinho, a folha solta a bailar ao vento Forrei de sol no firmamento, que trouxe a uva doce carinho Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida aumento o valor Deixa de quem for na boa conta peso e medida E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim Quem me trata como água é ofensa pago e eu faço assim Vossa merceita é razão, é ingratidão, falar mal do vinho E aprovar o que digo, vamos meus amigos a mais um copinho Vossa merceita é razão, é ingratidão, falar mal do vinho E aprovar o que digo, vamos meus amigos a mais um copinho